Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, hoje é quarta-feira de hoje eu tô aqui. Bom dia, pessoal! Já tá pronta, aí eu tô tomando um café. O Regi ainda nem começou a se arrumar, depois fala que mulher que se atrasa. Não, é homem. É homem, né, Regi? Nossa! Tá lá, nem levantou da cama ainda. Eu tô aqui tomando um café pra acordar. Hoje é dia das crianças, mas a gente não pode esquecer que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, da nossa mãezinha. Eu já tô aqui com o meu colar, com o meu brinquinho. Eu sou devota, então... É isso. Que hoje o nosso dia seja abençoado, seja cheio de grandes coisas. E não podemos esquecer, é claro, gente, da Nossa Senhora. Vamos agradecer também, tá? Que não é só ter as coisas e não agradecer. A gente também precisa agradecer, que não é fácil, né? Então é isso, gente. Hoje a gente tá indo lá pros meus pais. Vai ter o binguinho lá, vamos ter o dia pras meninas, né? Vamos passar a tarde lá. E é isso. Vocês vão com a gente. Então hoje eu vou filmar. O tempo tá fechado. Tá com cara que... Além de ter chovido, que vai chover de novo. Mas é isso. Quando é pra ir pra avó, esfria. Diz que passou a semana inteira quente e agora esfriou. Realmente. Sexta, sábado e domingo. O final de semana foi lindo. Foi ensolarado. Calor. Segunda-feira pra cá, o negócio desandou. Mas enfim, gente. Então é isso. Agora eu vou terminar de me arrumar e tomar meu café. e a gente já vai. Então, bora. Oi, gente. Tô aqui já na minha mãe. As meninas tá aqui, ó. Gente, fez isso estranho assim, ó. Não, olha só. Deixa eu virar a câmera. Aqui, ó, gente. Elas tão fazendo pulseirinha. Meninas super poderosas. Aqui, ó. Esses aqui eles tão fazendo pra... 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 Como é que é o nome disso aqui, gente? É... Eu também não sei. Ah, a Tati tá falando que isso aqui eles tão fazendo pra vender no sinaleiro. É só a situação, gente. Mas aqui, ó. Presente dia das crianças. Presente dia das crianças. Cadê o resto? Tem mais? Tinha? Tá por aí. Ah, é aqui, ó, gente. É 100 pontos aqui. Cadê? É 100 reais, tá? Tem 10 aí. Tem mais dinheiro ali, ó. Pra multiplicar. É. Elas tão brincando aqui. Aqui tamo assim. Tá a mãe e a Tati ali, ó, fazendo comida. Aqui, ó, gente. Olha aqui o que a Júlia ganhou. Ela ganhou um cofrinho da Minnie, gente. Olha que coisa mais linda. Ih, ganhou um saco de dinheiro aqui, ó. Pra pôr no cofrinho. Olha isso. Daí aqui, ó. Também já temos as coisas pro bingo. Olha isso aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui rapidinho pra vocês. Pera lá. Aqui, ó. Tem a bolsinha. Tem copinhos. Tem... Tem... Tem negocinho de gelo. Tem negocinho pra fazer bolha. Tem... Acho que isso aqui é um pó. Como é um blush? Não sei. Batonzinho. Negocinho pra cabelo. Mais um batonzinho. É... Mais uma pulseirinha. Gente, é isso aqui, ó. Então, isso aqui é pro binguinho das meninas. Então, é isso, gente. Então, até depois. Gente, bora almoçar. As meninas já tá aqui, né? Olha só. Saladinha. Arroz. Saladinha de maionese. E olha essa carne que meu pai fez. Ah, não. E o reje... Ó, Tati. Ó, Tati. Gente, aqui, ó. Olha o que tá fazendo, Tati. Se eu quer colocar aí uma maçã na sua boca, é melhor? Não, é refeite. Mãe. Ô, pai. Eu não sei o que vai dar amor pra essa casa. Pai, olha aqui, pai. Colocando banana, laranja. Tchau, obrigada. Gente, olha essa carne, gente. Olha isso. Não quero essa pistola aí agora, né? Como que fica... Como é que é a pressão alta aqui? Colesterol. Colesterol. Aqui, ó. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Júlia, Fabiola, desliga o celular. Vamos comer. Então, bora almoçar, gente. Olha isso. Peguei uma aqui. Ela tem a mão de feijinho. Ó, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Deixa eu ver. Eu não tenho 22. Eu não tenho 22. Eu também quero. Olha. Dá lá, filha. Dá lá, Júlia. Dá lá, Júlia. Gente, só assim, ó. E 27. Opa, uma agora, gente. Vocês me deram sorte. Uma. É 27? 27. Olha ali, já tem 3. Só saiu 22. Lá tem 4. Aqui tem 4. G, 52. O 5 e o... Vamos ver. Vamos lá. Nada. Nada. Tem o G, 52. Segue o baile. E 47. Também. Será que você já vai engraçado? Vai engraçado. Eita. Ele, 42. Ele, 42. Eu brinco. Ele, 42. 42. 2 ou 4. Ai, meu Deus é queimando que nem um fogo. Não, eu não brinco. A B, lá. Tá com isso. Vocês cuidam. Eu não compro lá mais a bola. Mãe, quanto bem? É isso aí. É uma vez só e pronto. Então vai, eu cuido. 57. Gente, eu ganho um pouco de bingo. Dei uma parada agora. Agora as meninas estão colando o álbum. Eu posso colar? Não. É, estão colando aqui, ó. Meu Deus, ela corta um ritmo aqui. Daí a Tati tá aqui, ó. A Tati tá ruinzinha de... Estou ótima. Tomou um lidilinho? Não. E quer fazer o quê pra nós? Eu tomei só três quartos. Quer fazer pão de queijo. Qual é a chance de sair salgado, duro, cru? Você só morder a limpa aí, vai sair o melhor pão de queijo que você vai comer na vida. Ai, que medo. Vai sim. Eu agora fiquei meio preocupadinha. Fala, mãe. Você engraixa a forma? Engraixa a forma. Chama o Cílio pra pegar a graxa do carro. Ela usa as forminhas novas? É. Mas tá um nojo, hein, gente? Olha aqui, ó. Acabou aquelas amassadas, uma de cada cor, tá? A mãe... A mãe falando, ai, meu Deus, é... As forminhas, eu quero fazer aqui, minha filha, porque eu acho que tava lá, você lá já morreu. Então, aqui, ó. Vamos fazer com forminhas novas. Olha que bonitinha, gente, ó. Eu vou botar o solteco, né? Meu Deus. Então, eu vou fazer aqui, depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, tá aqui, ó. Minha mãe já tá colocando ali, ó. Já estamos nesse processo. Porque a Tati começou a colocar... Eu tô, mãe. Derramou no chão, derramou no fogão. Daí, como ela... Daí, ela tomou um monte de vinho, daí tá ruim. Não conseguem achar um buraco ali, ó. Bebinha, bebinha. Ele tá ali, ó, fazendo. Então, é isso. E as meninas... E as meninas continuam ali, ó. Gente, as meninas tá aqui, ó. Trocando figurinha. Brigando, chorando, esperneando. Gente do céu. Meu Jesus. Você para que é briga. Gente, tamo assim, ó. Olha lá, colocamos mais uma fornada agora pra assar. E olha só aqui, ó. Por mais que ela esteja com as pingas nas ideias, com os detalhes de cachaça... Não, não deixo isso que ela disse até de cozinheira. Eu sou boa até bêbada, tá vendo? Aí, ó. Até que ficou bom, gente, ó. Ficou perfeito, ó. Ficou bem. Não sei, não comi ainda. Tô até com medo de comer. Tá salgado, tá duro. Não, mentira, ó. Tá bem macio, ó. Bem da hora. Tirando a parte que ela jogou a forma quente em cima do celular dela, tá tudo certo. Tudo sob controle, tá? Não tem nada, só do normal. E, gente, acabou de enxergar em casa. O resto tá ali, ó. A Julia tá aqui, ó. Gente, com uma bacia d'água. Coloquei uma bacia d'água que ela vai... Fazer esse daqui, ó, gente. Uma hora. Deixa eu ver se foca. Vai colocar lá dentro, lá, pra crescer. A gente também já vai encher o porquinho, pra ver se já enchei ele. Peraí. Deixa eu virar aqui a câmera, mostrar que ela quer mostrar pra vocês. Vai lá, filha. Ó, gente, pra abrir aqui, com toda a maricaria, pra essas bolinhas não saírem andando por aí. A gente não sabe o quanto de água, nem nada. Eu peguei o maior pote, porque disse que esse negócio cresce, então vamos ver. Você vai ter que ir apertando, assim, ó. Ai, eu vou enfadando mais um, mas não tem jeito. Olha aí. Tá, então põe. Não, não, daquele jeito, com o dedo, puxa. É, vai derrubando. Ai, gente, gente, vocês devem estar olhando, gente, mas é muito fácil. Não, não é fácil, é difícil mesmo. É muito grudento. Meu Deus. Vou olhar o dedo aqui um pouco, puxa. Tá, gente, ela vai colocar ali e depois, quando crescer, vamos ver o resultado desse negócio. Gente, olha isso. Olha isso. Deixa eu empurrar aqui pra trás. Tá muito pra frente. Então, temos um cachorro cheio. Cheio? Cheio. Não cabe mais. Gente, vamos comparar. Ó, isso aqui, ó, levantou. Ó, gente, vamos comparar. E eu levanto isso aqui com duas mãos fácil, irmão, ó. Com dois dedos. Deixa eu me afastar, então. Com dois dedos, ó. Quatro dedos, no caso. Tem mais dois a mais. Esse aqui, ó, se eu tentar levantar ele, não vai. Eu tenho que levantar. Empurrar ele pra bordo e pegar pelo rabo e apanhar na perna e começar a empurrar pro meio. Quer ver? Ele não faz... Põe ali, filha. Não, põe, põe. A mãe deu o dinheiro pra ela e encheu. 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 Gente. No máximo, não cabe mais. Aqui, ó, pra vocês verem. Olha ali, gente. O dinheiro já tá na borda. Eu não tenho mais como... Enfiar. Enfiar mais. Não, tá cheio. Ele não vai mais. Ele não entra mais moeda. E agora que entra a nossa filha. Agora a gente vai começar a encher. Gente, eu já dei o nome pra esse aqui. Esse aqui é o Peter. Não, o Peter não. É o Totó. Esse aqui vai ser a Minnie, que é o nome dela. Então, gente, ó. A gente vai começar agora. A partir de amanhã eu já tenho 12 reais já pra trocar pra gente... Nossa, que água aqui, filha. Meu Deus, gente. De onde é essa água? Ah, é da garrafinha. Tem que secar. Já vai lá, pega o pano, ó. Tá, vou lá. Então amanhã já tem 12 reais já pra ir pra essa daqui, ó. Então é isso, gente. Só queria mostrar pra vocês. Então, até depois. Oi, gente. Oi, gente. Cadê? Olha aqui. Nove e pouco já. A gente vai comer uma pizza agora que a gente tá com fome. Acabamos de chegar. Vamos lá buscar. Tinha muita gente, né? A gente pegou em outro lugar. Que era só balcão, que é mais rápido. Mas mesmo assim levou uns 20 minutos pra pegar. Tô cansada, vou subir a escada rápido. Então vou mostrar aqui pra vocês. Ai, cansei. Vou mostrar aqui pra vocês. E é isso. A gente vai comer, tá bom? Gente, olha aqui. Essa é a pizza padrão que a gente pega. Que é estrogonofe e banoffee. É, gente. A gente não pega mais nenhuma outra. É, a gente só pega essa. Agora a gente vai jantar. Ai, aqui, ó. Como que tá já o negócio da Julia. Cresceu demais. Cresceu mesmo. Olha isso. Deixa eu pegar uma colher, gente, pra mostrar. Nossa, eu coloquei tudo isso de água. Não deu um dedo no negócio. Olha. É, cresceu bem, gente. Tá mais engonçado mesmo. Então é isso. A gente vai comer. Até depois. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu subi na sua fábrica da Autônia, minha mãe. Bom dia, gente. Tô me arrumando aqui. Hoje eu tenho um compromisso cedo. Tô ainda com essa cara aqui. É de sono. Eu também não sou. Mas, é. Tive que acordar a Julia. Ela já se arrumou. O resto tá tomando banho. Mas, enfim. Eu vim finalizar o vídeo. Mas, antes de finalizar o vídeo, deixa eu mostrar pra vocês como ficou. As orbes. É, isso negou. Vocês já viram no começo. Olha, uma bolinha bem pequenininha. Não tá muito enxergando um pau na mão. Agora eu vou mostrar como ficou, que ela quer mostrar o resultado. Pera aí. Aqui. Olha isso, gente. Cresceu bastante. E minha mãe estourou uma, gente. É, eu fui apertar pra ver como que era. Estourei sem querer. É uma sensação estranha. Falar a verdade pra vocês, é uma sensação muito estranha. É tipo... Ela aparece assim. Não, não esquece. Começa a pegar ela. É molhada. Molhada. Você molha a mão. É. Isso aí. Então, tá aí o resultado, gente. Bonitinho, grande e fofo. Gente, então é isso. Eu vou finalizar hoje esse vídeo, porque já tá bem comprido. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de escrever, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar. Sejam muito bem-vindos à nossa família. Aproveita, gente. Se inscreve. Vocês não pagam nada pra se inscrever. E é isso, gente. Agora eu vou terminar de me arrumar. Terminar de arrumar a Júlia. E bora pro compromisso de hoje. Então, beijão. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!